Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar O seu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Daba do dê Padabara budera Daba do dê Padabara budera Daba do dê Da e dê Da e dê Daba do dê Padabara budera Daba do dê Padabara budera Daba do dê Da e dê Da e dê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Daíde, daíde Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Dabadudê, padabarabudeira Daíde, daíde Dabadudê, padabarabudeira Dabadudê, padabarabudeira Daíde, daíde Dabadudê 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 Dabadudê